Essa aqui é nossa, essa é dos reis da farra Eu tô caindo fora, pra mim se amar já deu Você não deu valor, agora não perdeu Estou por você, você é educado e ficou Na hora de amar, não tinha mais amor Pra que você chorar, pra mim tudo acabou Não deu mais pra dizer, você nem ligou Agora vai aprender, vai me dar valor Só que agora é tarde pra me chamar de amor Eu vou te esquecer Pode custar, no tempo que for Eu não vou mais sofrer Com isso nosso amor Chorando no meu quarto, olhando seu retrato E repensando em tudo que a gente viveu Do tanto que eu te amei, ninguém vai te amar Eu vou seguir minha vida e não vou mais chorar Não me dá canção, mas chora princesinha Estou por você, você é educado e ficou Na hora de amar, não tinha mais amor Pra que você chorar, pra mim tudo acabou Não deu mais pra dizer, você nem ligou Agora vai aprender, vai me dar valor Só que agora é tarde pra me chamar de amor Eu vou te esquecer Pode custar, no tempo que for Eu não vou mais sofrer Com isso nosso amor Chorando no meu quarto, olhando seu retrato E repensando em tudo que a gente viveu Do tanto que eu te amei, ninguém vai te amar Eu vou seguir minha vida e não vou mais chorar E se unha aí, menino E aparelha de ostentação, parceira Elielto Vai E se unha aí, menino E se unha aí, menino